Oi e fala galera do YouTube eu já aqui fazendo um vídeo canal que estamos aqui para fazer um vídeo de Roblox ele jogando o jogo que se chama bicho você tem que eu sou posto esse jogo aqui a quatro computadores depois vai saber se você tem que você pode saber se você pode ser qualquer coisa que você tem que ser um survival e o bicho vai tentar te matar e quando você vai errar aqui nos computadores então isso é coisa a gente pode assistir pessoas né a gente pode assistir suas pessoas eu tô aqui nos computadores e que galera que eu tenho que fazer isso aqui esses computadores é bom isso é bom e cheio aqui com todo o brito tá vendo aí tá vambora continuando aqui que nossa menina quer sair mas eu tô me ajudando o amor a ver essa menina com a estratégia dela para que a gente podia também fazer a estratégia a filma a gente só mais dois computadores falando para a gente conseguir ganhar né para eles conseguiram ganhar hoje a gente vai perder esse aqui é o tintim para ele conseguir os martelo eu vou fazer esse martelo inteiro aqui é tudo mais um de ferro tem de ferro tem um de perna que eu tô usando aqui que é um wood que também tem um pink purple com com creito com creito eu vou fazer o rosinha aqui tá ligado de rosinha muito bonito ela vai para cá galera vai ficar é um pouco bom então eu vou ver se essa menina quer ajudar a mim ou não E ela salvou ela, então eu pensei que ela ia ajudar, né, bicho, que salvou ela, né? Que salvou ela, não foi ninguém mais, não é ela? A gente despeceu a bichinha do dedo, tá? Eu fui espalhada. Nossa, ela nem tá peça da menina, bicho. Eita, eu apagoei a bichinha da vizinho da vizinho. Eu vizinho a bichinha da vizinho do dedo. Eita, eu esqueci ela. Zéquilo a bichinha, eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci. Eu esqueci ela, eu esqueci. E ela também, ela não é nada. E ela se esqueci. a galera ganha a mulher que tirou na favela eu vou morrer agora a bici conseguiu ganhar né tem muitas pessoas que devem ver esse mapa mas tem uma pessoa que não vai ver esse mapa aqui não por isso aqui ok me o a sua cor galera o 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 eu sou da B.I.S.T Eu sou o B.I.S.T Eu sou o B.I.S.T Eu sou o B.I.S.T Eu sou o B.I.S.T E eu estou aqui para matar todos Ninguém está aqui, eu acho que não Eu acho que ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Está em sua face Peraí Bora vir aqui E também aqui né A gente tem que fazer essas pessoas galera Então não vai ser possível de pegar eles Vamos mais ver aqui se ninguém está aqui Estou chegando aqui né Para a gente começar entrando aqui Acho que a gente tem aqui Acho melhor abrir essa porta Estou desconfiando galera O que está pensando em seu amigo aqui Muita parte do nosso Um filho muito mundo Não é nada aqui Oh my gosh Oh my gosh Eu sou o B.I.S.T 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 O B.I.S.T Eu sou 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 o B.I.S.T Desgramado Desgramado Tem que correr pela porta Tem que correr pela porta Eu tenho que chegar Tem que chegar Tem uma chance não Agora é passar a porta É É É Vambora ele voltar naquela porta agora ele foge safadão só sei que você eu pego você eu pego não deixo você não sai não que já cheguei a te buscar acho que eu falo que ele está por não fala isso olha o que mudou e aí 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 galera esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal se você quiser Mais vídeos de beast Galera Mais radicais A gente já conseguiu E galera A gente vai ter que bater Muito like Pra gente conseguir muitos Mais vídeos de beast Agora Fui galera Primeiro vamos bater São todos viciados Vamos bater Vamos bater Tchau galera Fui Tchau 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 Tchau